Em Goiânia, choveu aproximadamente 140 milímetros, o esperado para o mês todo, né? O que ninguém esperava era que a chuva seria forte a ponto de alagar casas e destruir pontos de estradas. Olha só, tudo em Goiânia, na mesma região, o acesso entre Materlândia e Serra Azul de Minas também ficou intransitável. Ah, eu vou chamar aqui o Roberto Tomás para atualizar para a gente lá na região, que é uma região, Tomás, que muita gente daqui quando vai para Brasília, para aquela região lá de Curveira, passa ali para sair lá no Serro, né? Como atalho. Então, é importante ficar atento a respeito dessas estradas também, né? Boa tarde, amigo. Oi, Nico, boa tarde para você. É sim, Nico, para quem gosta ali de encurtar um pouco a viagem, sair lá perto de Datas, né? Já em direção também ao Distrito Federal, é uma aposta, né? E mais só que agora não é uma aposta boa, não, porque tem sim alguns pontos que a estrada está destruída e outros pontos requerem a tensão redobrada do motorista. Nico, mas a situação foi a seguinte, ontem choveu 140 milímetros, o que era esperado para janeiro inteiro lá na cidade de Goiânia, caiu apenas num dia. E isso causou esses pontos de alargamento e também algumas obstruções na BR-259. Entre a região que liga ali Sabinópolis ao Serro, tem um ponto da estrada que ficou intransitável e agora já está passando em meia pista. Também uma outra parte da rodovia que foi alterada, né? Para poder ter acesso por Santo Antônio de Itambé, Serra Azul de Minas, Rio Vermelho e Materlândia até chegar em Goiânia usando esse trecho aí para sair desse bloqueio da rodovia entre a Lissa e a Binópolis. Também, Nico, tem outros acessos com problema. Também em Correntinho, Distrito de Goiânia, casas foram alagadas e algumas delas tiveram a parte danificada e algumas pessoas tiveram que sair dessas residências. Também na 259, lá nesse local, teve também estragos. Então, é recomendado aí pela Polícia Militar Rodoviária que procure outros trechos e também tire suas dúvidas através dos sites e também ligue, né? Logicamente, para a Polícia Militar para ter informações sobre como estão as rodovias naquela região. Portanto, o estrago feito ontem na região também atingindo o nosso Leste de Minas aqui em Governador Valadares. A gente já sabe também, né? O quanto de estrago que já são contabilizados. E, Nico, para você ter ideia, 29 graus agora, momento em Governador Valadares. Só que a sensação térmica é de mais de 35 graus, viu, Nico? É abafadão, né, Tomás? Abafadão e ninguém entende nada. Chega no fim do dia, cai aquele tantão d'água, né? Cai aquele tantão d'água. Vai entender, vai entender, né? Ô, Tomás, há pouco cumprimentei aqui a nossa equipe, viu? Alguns. E estou também externando a você aí, o pessoal, paramerizando a equipe de Jornaliza TV Leste, os repórteres aí pela cobertura nesse período de chuva aí nas nossas cidades aqui da nossa área de cobertura. Estou estendendo a você os cumprimentos aí, tá bom, meu amigo? Deus te abençoe e daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui. Roberto Tomás, outra cidade da nossa área de cobertura.